São oito números do RG É o continente do meu bisavô Foi o que eu fiz a seis verões atrás E as entrelinhas do meu DNA É a cor do lençol Que me deram quando eu nasci É o bairro, é a escola Foi onde eu entrei, eu deixei de ir É tão difícil de encontrar alguém Quando acontece tem que proteger Não vou soltar sua mão Nem desviar das fotos Nunca dei satisfação Pra sommelier de relacionamentos E o que eu puder fazer Com o meu amor pra ele ser Tudo pra me afastar de um sommelier De relacionamentos Segundo relatos São menos de meia pessoa Afetada pelo que eu senti É tão difícil de encontrar alguém Não vou soltar sua mão Nem desviar das fotos Nunca dei satisfação Pra sommelier De relacionamentos E o que eu puder fazer Com o meu amor pra rir de você Tudo pra me afastar de um sommelier De relacionamentos Eu sou um sommelier De relacionamentos